Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje o diálogo com governadores para enfrentar o coronavírus. Foi na saída do Palácio da Alvorada. O apelo que eu faço aos governadores, reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar a vida? Vamos! Mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Médicos residentes começam a receber uma bonificação para atuar no enfrentamento ao novo coronavírus. A repórter Daniele Popov tem os detalhes. Uma das medidas do Ministério da Saúde foi direcionar médicos residentes para atuar na pandemia do novo coronavírus. E esses residentes agora vão receber uma bonificação no valor de R$ 667. São 55.618 cadastrados no programa O Brasil Conta Comigo, residentes na área de saúde, que vão receber o bônus. E mais de mil alunos de medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, já estão atuando durante essa pandemia. Eles trabalham sob supervisão nas unidades de saúde. Os estudantes, eles são mais de 105 mil cadastrados no programa O Brasil Conta Comigo, acadêmicos, e que já estão disponíveis para atuar nesse combate ao novo coronavírus. Vamos atualizar então os dados do novo coronavírus, da Covid-19 até o momento no país. São 188.974 casos confirmados da doença. 78.424 pessoas já foram recuperadas. E 13.149 morreram por conta do novo coronavírus. Daniele Popov, de Brasília, para o Governo Agora. A produção da indústria nacional teve queda de 9,1% na passagem de fevereiro para março. O recuo foi nos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Um fato inédito desde que a pesquisa começou a ser realizada em 2012. De acordo com o IBGE, parte da queda em março se deve aos efeitos da pandemia do coronavírus na economia do país. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho